Dois irmãos, desenhando a própria mãe, cada um no seu estilo. A foto de referência escolhida foi essa aqui. Pra começar, eu peguei meu caderno e meu lápis e já fiz o primeiro esboço. Enquanto isso, minha irmã tava trabalhando no esboço dela. E quando a gente terminou, ficou desse jeito. Sinceramente, acho que eu não gostei muito desse esboço. A cara de minha mãe ficou um pouco amassada. Depois disso, a gente decidiu que ia partir pro desenho digital. Eu comecei fazendo outro esboço pra poder consertar a cara de maninha. E depois eu coloquei uns acessórios pra deixar a coroa mais estilosa. E eu tive a impressão que ela ficou parecendo aqueles personagens de anime que gostam de brigar. Enquanto isso, minha irmã já estava adiantando o lineart. Uma dádiva dos ninjas. Então, pra não ficar pra trás, terminei o esboço rapidinho e já fui pra uma das minhas partes favoritas. A lineart. Vocês que gostam de desenhar, me digam aí nos comentários. Qual é a etapa favorita de vocês? Essa parte não teve muito segredo. Foi só contornar o esboço, colocar umas hachuras e depois partir pras cores. E a minha irmã, nessa altura do campeonato, já tinha acabado a lineart e já estava colorindo. Detalhe que essa foi a primeira vez dela finalizando o desenho no próprio 8. Na minha pintura, eu foquei mais em cores quentes. Depois eu coloquei uma luz e sombra. O resultado final ficou assim e o resultado da minha irmã ficou assim. Me digam aí o que vocês acham.